E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Apex. É o seguinte, se você não quer perder as lives de Apex, o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica ali, porque além de tá rolando as lives, tá rolando sorteio de códigos lá de cartões, então pra você ficar de olho tem que rolar, rola nos intervalos das partidas, de tempo em tempo, então o link do Facebook tá aí no topo da descrição, clica, curte a página pra ser notificado sempre que vai rolar uma live e o vídeo de hoje está topíssimo, o Apex está monstro, espero que você goste, não se esquece de deixar o seu like, se você é novo no canal se inscrever, se você é muito conteúdo de Apex e em breve outros jogos contarem, então é isso, muito obrigado, um beijo, tchau. Eu uso a artilha de pesquisa. Já liberou a squad pra quatro pessoas? Não liberou, então tá bom, então eu vou continuar jogando de Bangalore. Deixa não, deixa não, eu quero jogar de Bangalore, Olímpis. Nada me surpreende. Você está com mim ou contra mim, ou você está contra mim, ou você está contra mim, porque, eu vou ser honesto, isso acontece às vezes. Tem que ter um bambuzo. Cara, é porque que nem, tem essa questão do... A gente tem que torcer pro jogo dele não crachar, mano. Tem essa questão de não tomar dano de queda no Apex, né, que é muito característica do Apex. Tem que ele goste, tem que ele não goste. Não, mas eu achei legal pra ti, galera, tem vaga aí, minha vaga aí, galera, tem vaga aí, tem vaga aí, galera, minha vaga aí. Tem que fazer assim, mano, é por isso que eu consigo vaga. Tu fica de, tu fica de, 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 de chumbrelegs aí, aí não tem vaga. Mentira, apresenta que se eles jogarem, eu jogo de Booty Haunt também, que não é um problema. Mas enfim, essa é a parada, tá ligada? Ah, vamos na treta. Eu nem lembro do que eu estava falando, mas eu falei, é real. E aí, Laid? E Robert? Vamos cá de cima, de baixo lá, pra não tomar todos os lados. Mas eu gosto. Quer ver que eu não olhei? Ah, não tem arma, né? Eu ia achar a Mozambique. Começamos a ver, galera. Você foi no Jampad lá, ou, Tadinho? Eu não vi nada disso, não. Vamos no mercado lá, mano. Não, é sério, Tadinho, eu tenho um novo personagem lá. É um negócio que pula, sabe? É, tem. É sério, bobão. Todo mundo tá falando aí no chat. Tá todo mundo falando, mano. Se eu abrir o Jornal Nacional, lá tava o William Bonner. Boa noite, o novo Jampad. Aqui embaixo. Atrás de mim. Opa! Ah, não, agora você vai tomar na pôrra. Nossa, um excelente. Ah, tem outro atrás. Atira não, porra! Ai, cara! Tadou 70. Help! Deitei um. Tô com muito, tô com pé na cobra. Espera aí que eu vou. Naruto, 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 Naruto. Deitei esse. Naruto, ah! Uh! Que isso, mano? O luxo do carro voou. Um cara que eu tenho, são três, lá não te pede, né? E aí, um cara fez o portal da ref e um no... em cada ponta. Aí você passa no portal pulando igual o idiota. Caraca! Um sec. Cara, eu não tenho nada de rim. É um rim de alguma coisa? Eu tô rodando minhas duas seringas, mané. Pô, mas aqui tipo pra rodar. Tem seis, seis, seis. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pega aí, menina. Cala a boca. Tá bom, tá bom, tá bom. Por que a gente caiu aqui? Tem lugar aleatório do caralho, todinho. Eu também achei isso, mas tá bom. Pô, começar eu controlar o troco, mano. É, então, eu caio aqui porque metade do avião a gente é dropado. Olha quantos tem vivo. Caralho, mano. Tem bastante, tem bastante. Aí eu pensei a gente dropar aqui pra correr ali pra baixo. É, colete azul aqui, ó. Level 2. Peguei. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 2. Level 3. Mais um choke de azul aqui, Debs. Level 3. Level 1. Você ganha, hein? Você ganha, bro. Vem. Tô procurando os caras. Tô procurando itens. Itens. Tô procurando itens. Tô procurando itens. Outra aqui. Tô chegando com os refris. Olha, olha. Estão todos em cima da casinha ali. Me viu e me deu tiro. Pilar da mãe. Os caras tiraram bem, mano. Os caras tiraram bem. Deitei o de cima, deitei o de cima. Vai, pode ruxar. Sem medo. Deitei esse aqui. Falta um. Deve estar lá levantando o de cima. De cima. Levantou o de cima. Falta um. Deve ter levantado lá de baixo. Tô caçando. Tô caçando. Tem muito smoke e dessa vez não é minha não, hein. Tadinho nem fala nada, mano. Tadinho nem fala nada, mano. Tadinho, tava montado burro. Tadinho, tava montado burrão, mano. Tadinho, tava montado burrão, mano. Tadinho, tava montado burrão, mano. Tadinho, tô muito burro agora. Alguém viu a mira de night defendida por aí? Não vi. Hoje não, né? Hoje não. Não é de político, mano. Não é de político, mano. Aqui eu pintei um rabelo de louro e eu tô com vergonha de mostrar. Descolorir. Descoloriu pra isso? Vai ficar com vergonha? Ah, velho. Na hora a gente não pensa, né? Desculpa aí, senhor que só tenho acerto na vida. Às vezes eu erro. Por incrível que pareça, eu também erro, às vezes. Por incrível que pareça, às vezes eu me equivoco. Por incrível que pareça, às vezes eu me equivoco. Por incrível que pareça, o Drizzy pode ser duro às vezes. E olha que são poucas vezes, hein, mano. E olha que são poucas vezes, hein, mano. É nada, mano. É que eu não falei nada. Pouquíssimas vezes. É a airdrop ali. Rechargando minhas airdropes. Masculinidade tóxica. Masculinidade linda. Não sei, mano. Traz lá o airdropes. Não, chat, não vou mostrar não. Deixa eu de boné aí, mano. Tá safe. Vocês não vão querer ver isso, não. Obrigado, Gergo de Selmer, Leonardo Nascimento, Ian Carlos, Igor Martins, Leandro Crisman, que compartilharam a live, hein. Muito obrigado pelo apoio, meus queridos. Que vocês viram? Caraca, só tem airdrop nesse jogo. Ai, cara, é verdade. Eu acho que... Porque é o meu! Aqui o que? Um cara. Fudeu! Fudeu! Caraca, mano. Eu fui passando, eu barrei no cara, mano. Muito bom. Caralho, aqui no barril do cara. Muito bom. Ali? Meu amigo, eu tenho tira da riveria aí. Não sei o que aconteceu, hein. Não sei o que aconteceu, hein. Não sei o que dá pra angalore na mão de quem não sabe. Opa, acertei dois tiros nele, hein. Um foi o bocão. Pé na cova. Tem aqui do meu lado. Caraca, caraca. Pé na cova. Falta um, não sei onde falta um ainda. Eu já tô indo derrubar o outro aqui. Vê se ela... Analise isso então, velho. Aí, tá onde, tá onde? Tá com vocês? Matou? Hum... Aqui, 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 ó. Comigo. Aí eu vou morrer, né? Cheguei. Mano, eu dei o EVA, mano. Pelo amor de Deus, só tem... Caraca, os três caras estavam com o Turbo Charger e a Havoc, mano. Os três caras estavam de EVA, né? Pelo amor de Deus. A EVA é aquela arma que funciona pra todo mundo, menos pra gente, né? É sempre incrível. Impressionante. A minha EVA dá 7 de dano, os caras dá 40. Munição de 12 vocês estão sobrando aí? Como é que vocês estão? Eu tô com 40. Quanto é? Tá giradão? Eu tô com 19, dá pra jogar ainda. Não, cada um dá uma pra tu, mano. Cheguei. Nossa, sabe como se chama isso? Socialismo! Socialismo! Comunismo! 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 Não, porque no comunismo ninguém tem munição. Todo mundo... Desculpa, gente! Não vamos falar de política aqui, foi uma brincadeirinha. Só... Só humor, pessoal. Humor. Só... Só uma joke. Humor inteligente. Foi brincadeirinha. Brincadeira aí. Política mesmo, correto. Foi isso aí, foi tudo brincadeira. Foi brincadeira. Tem que levar as coisas certas também não, pô. Chachi, não vou tirar o boné, Chachi. Para, mané. Ô, vocês não podem ver um erro que vocês já querem fazer chinfra das pessoas? É assim que fala, né? Chinfra, fazer... Humor. Não pode, mané, porra. Foi o sujo de vocês aí. Pior que eu nem fui fazer a voz. Essa, essa está com sono, mané. É... 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 Drop de player, dropinho é, mané. Chega aí. Agora a questão é... A questão é... Será que eles vão passar por lá ou por lá? Ahn... Vamos esperar aqui, ó. Nessa área aqui. Tem visão pros dois lados. Não, é o quê? Aqui embaixo, ó. Embaixo, ó. Fiquei comigo. O Lips foi sozinho. É... Eu fui pra um lado e fui pro outro. Não era pra olhar os dois lados. Não. A gente combinou que ia ficar no meio, Lips. Ninguém... Um em cima, nem embaixo. É... Olha os dois lados aí, mané. Aqui não é bem. Aqui é um sujo de um ali, já. Passou muito ruim com essa porra aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu me relar mesmo. Pelo amor de Deus. Tem um lá embaixo. Perdi data, né? Chegando agora, Patrê. Tá atrasadíssimo. Utou, utou, utou. Bangaloro, utou aqui. Pela, pela, pela. Ah, me tirando aqui. Caralho. Maravilha. Tomou pulando, moleque. Nossa, tá muito mirado isso aqui, velho. Deve estar com 10 de vida. Foi, foi. Foi tudo? Os pés inteiros? Foi? Ó! Estão tretando ali do outro lado. Escudo roxo nesse loot aqui, ó. Puta, PC Keeper. Graças a Deus, mano. Caralho. Estava muito na hora de aparecer no PC Keeper. Vamos nos meninos lá? Vou esperar o seu portal. Ai, que lindo. Entrando no meu portal. Po, 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 portal. Vem com po, 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 po. Vamos ver se eu vejo. Ferro aqui, ó. Cheguei. Cinquenta. Ih, tomou do túnel. Tomou do túnel, tadinho. Tomou o cara ali. Tem um cara aqui dentro dessa casa. Eu to dentro da casa, que ta sozinho ai fora. To contigo, to contigo. Deve ter esse aqui. Ele ta comido um. Ele tem e to vazando aqui. Outro spread no túnel ali. Eu não quero ele. Espera um pouco. Tá. Nossa eu caí na cara do maluco aqui. Corre pra safe, corre pra safe. No zipline aqui ó. Deitei ali, matei. A ult é tua? É minha, é minha. Eu vou lutear aqui, ta de boa. Cuidado a nave ali. Nossa, de onde apareceu esse loodinte? Que que foi isso? Meu Deus, chegou um loot voando. Eu nunca vi isso, velho. É, porque explodiu. Teu bagulho e jogou ele longe. Delivery, mano. É da Amazon, esse ai? Que foi, mano? Que foi entregue aqui ó. Chegou do nada, velho. Chegou ai, meu Deus. Caralho. Mano, veio muito longe isso. Olha, tem muito tiro de escompeto aqui pra apagar na verdade. Caralho, eu não tenho. Puta, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Eu não tenho seringa, só tenho quitão. Burra. Tem 18 aqui pra você. Ah, tem? Então nem vou pegar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Caralho, Pati. Ficou muito ridículo. O que? Eu vi a foto agora que você me mandou do teu cabelo. Do teu cabelo, cê viu? Caralho, que bagulho ridículo, velho. Na raça não, mané. Na raça não. Dá pra arrumar, eu falei com o cara, amanhã eu vou arrumar. Tá parecendo Ana Maria Braga, porra. Ana Maria Tiff. Vai ser um tiro da nave, eu acho. Acho que é um tiro da nave dele. Na raça não, mané. Porra, amanhã eu vou arrumar. Ah, vem cá. Será que é só ele? Vou matar na porrada. Vai, vai, vai. Morreu por safe. Nada a ver, mano. Vocês se liga aí ainda aí, ou... Tá aqui no show. É o paciente. Fala, otário. Brigadeira, todinho. Fala, maladrãozinho tu. Pega aí, mano. Eu que sou carioca, deixa eu fazer descer minha função. Pode ir mais saltado. Agora lá vem o último squad, os escondidinhos. Escondidinho. Escondidinho, gameplay, tutorial... E aí, para já. Mano, eu não vi uma mira de sniper esse jogo. Eu vi e deixei passar igual o idiota mesmo. É, eu normalmente ignoro a gente. Nossa, só de eu falar, mano. Tinha um loot aqui com a triple T que é uma mira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. 45 segundos. Vamos lá, vamos lá. Não cai no papo, Dodris. Tem nada a ver com a Ana Maria Braga não, mano. Vocês ficam acreditando em tudo aí. Ah, fica zoado só. Amanhã eu vou lá. Ai, minha coluna instalou ela toda agora. Que dá para arrumar, mano. Tipo, aí eu não sei. Porque, tipo assim, na real, dá para ficar loiro. Ficou laranja e tal. Aí, não sei se eu... Se eu tento forçar ainda no louro, se eu descoloro mais, ou se eu pinto de preto e volta normal, tá ligado? Tem um airdrop do jogo ali em cima. Vou lá pegar. Airdrop sorou, né? Airdrop sorou, né? Pai Chief, Pai Chief. Você é uma figurinha. Pô, qual foi, mano? Eu quero ver a Ana Maria Chief também, mano. Manda para mim no Zap dos. Para com isso aí, mano. Compartilha não, compartilha não. Compartilha aí, mano. Vai vazar isso aí, mano. Todinho já vai passar para o rato, o rato vai mandar para todo mundo. Caralho, mano. Vai virar meme... É foda, mano. Eu acho que o rato tem o Zap do Todinho já. Tudo certo, o Todinho já vai automaticamente para o rato. Caralho. Não sei grudado com ele não, mano. Chamou de fofoqueira, hein. A gente é só vizinho. Se mandar 100 estrelas, eu vou te filmar. Não, não vou mostrar não. Para com isso aí, mano. O Cleiton já falou ali. Eu já comprei mil estrelas. Se tirar o boné eu mando. Não vou atirar, mano. Tá maluco. Manda para mim lá então que eu mostro a foto, mano. Achei os cara. Ah, sério? Todinho estava longe, mano. Nossa senhora. Será que ele está sozinho? Se ele estiver, ele morreu. Para de novo não, filho. Eita. Que maluco burro, mano. Mas tem squad. Tem squad aqui. Ou ele está de lado. Eu vou deixar ele lá porque se squad for healar eu dou um na boca também. Ele está aqui atrás dessa pedra aqui. Deixa os cara levantar. Deixa os cara levantar, todinho. Vai. Ninguém atira. Deixa ele levantar. Deixa ele levantar. Dá uma chance para os meninos. Muito fácil assim. Não gosto de... Estou vindo aqui. Está andando aqui. Está em cima de você? Olha que maluco ruim, mano. Olha que maluco ruim, mano. Olha, tem um portal ali, hein. Eu acho que eles já abriram um portal. Ah, vou tentar pegar o portal deles, mano. Errei! O cara que eu acerto a gente. Tem, mas tem que arrelar para o Parti. Para tirar essa 2v1, mano. Eu ia progando o Parti. Sei que eu preciso. Deitei um aqui. Agora é só a Lock Line. Está aqui, ó. 34. Vou jogar granada igual um louco. É, dois com medo! Não vai na boca! Não foi. Estou mudando essa aí, hein. 360 no escopo. A gente vai na boca. 360 no escopo. Da porra da nela, da porra da nela, da porra da nela Cadê ela? Ah! Virou um pulinho esse não, velho Eu tava chegando na voadora, mano Eu pensei inteiro agora, mano E é molding, é tudo pro caralho Tá com fome não, Lips? Não adianta não, velho Vou te dar uma vaguinha aí Olha, caralho, Lips muito humilde, né Caralho, humildão, mano